Que saudade de ganhar um campeonato brasileiro. Que saudade de entrar num campeonato brasileiro pensando em ser campeão. Não em ficar com aquelas desculpas de calendário, isso ou aquilo, quem muito quer, nada tem, ou outras desculpas esfarrapadas que o Grêmio vem dando nos últimos anos. Era uma vez, num tempo distante, há mais de 25 anos, em que o Grêmio entrava num campeonato brasileiro pra ganhar, pra ser campeão. E conseguia ser campeão pra desprezo de todo o Brasil, que naquele momento torcia pela portuguesa. E deu o Grêmio, 2x0, lá no já distante 1996. Seja bem-vindo a esse canal, eu sou Cristiano Oliveira, e essa é a série que traz análise tática de jogos históricos do Grêmio. E no caso de hoje, põe história nisso. O Grêmio bicampeão brasileiro, lá em 15 de dezembro de 1996, com esse time, o time que jogou o jogo da volta. Repare, na zaga tem a presença de Mauro Galvão e não de Adilson. Adilson levou cartão amarelo no jogo da ida, não pôde jogar a volta. Dan Ley, histórico goleiro do Grêmio. Arce, que foi desfalque no jogo da ida, atuou o Marco Antônio. O Marco Antônio foi expulso ainda no primeiro tempo, e depois da expulsão do Marco Antônio, 10x11, a portuguesa abriu 2x0. O Grêmio tinha que, pelo menos, devolver esse placar pra ser campeão, e foi exatamente o que aconteceu. No jogo da volta, já tinha o Arce outra vez, já que ele havia cumprido suspensão na ida. A defesa do Grêmio, aí está o Rivarola na companhia do Mauro Galvão, o Roger na esquerda, o meio campo histórico, Dinho, Luiz Carlos Goiano, Emerson já era o camisa 10, e não mais o Arilson, do ano anterior que havia sido vendido, na companhia do Carlos Miguel. E no ataque, Paulo Nunes, não mais com o Jardel, e sim com a presença do Zé Alcino. E do outro lado, havia uma portuguesa qualificadíssima. A portuguesa dos anos 90 era muito forte. Um time com o Klemmer, Valmir, que depois jogaria no próprio Grêmio. A zaga da portuguesa, os dois chegaram à seleção brasileira, Emerson e César Augusto. Na esquerda, Carlos Roberto. Olha o meio campo da portuguesa. Galo, hoje treinador, capitão, que depois jogaria no Grêmio, Hollywood, como é o seu nome de batismo, Volney Caio, gaúcho, na companhia de Zé Roberto, líder de assistências daquele campeonato brasileiro, e um ataque de Alex Alves e Rodrigo Fabri. Era um time maço. Era um time muito forte da portuguesa, que havia batido o Grêmio por 2x0 na ida. Então, na volta, o Grêmio precisava de uma palavra que foi chave ao longo dos 90 minutos. A palavra foi pressão. O Grêmio pressionou a portuguesa desde o primeiro minuto. O Grêmio foi pra cima. O Grêmio amassou. Observe nessas imagens que essa palavra-chave que eu mencionei, pressão, ela foi colocada na sua essência. O Grêmio amassou a portuguesa. O resultado, fazendo isso desde o início, é que o jogo praticamente começou 1x0 pro Grêmio. O gol do Paulo Nunes surge num desses momentos de pressão. O Grêmio cava um escanteio e, na cobrança, a bola sobra pra Paulo Nunes fazer o gol. Um gol importantíssimo por vários aspectos. Primeiro, o Paulo Nunes com esse gol chegou à artilharia do Campeonato Brasileiro, igualando os 16 gols do Reinaldo do Atlético Mineiro. Segundo ponto, Paulo Nunes era muito criticado porque nunca havia feito gol em uma decisão. Ele se cobrava isso. Ele, inclusive, revelou numa entrevista isso. Ele foi campeão de Libertadores, conquistou o Campeonato Gaúcho, mas em nenhum momento ele tinha feito o gol na final. E ele quebra com esse tabu, fazendo esse gol do 1x0. E outro ponto muito importante, note bem, em 95, o Paulo Nunes era um ponta pela direita, ajudando nas assistências pro Jardel. Como o Jardel havia saído pra 96, e o companheiro de ataque era o Zé Alcino, também de movimentação, o Paulo Nunes foi colocado pelo Filipão, mas pro lado esquerdo, e não mais pelo direito. Por que o lado esquerdo? Porque o Paulo Nunes, antes na direita, era o cara que fazia os cruzamentos, fazia as jogadas pro Jardel, em parceria sempre com o Arce. Agora, jogando pela esquerda, ele teria incumbência do corte e da finalização. E foi exatamente assim que ele fez o gol do Grêmio, e fez outros tantos gols naquele Campeonato Brasileiro, como eu já disse, em que ele acabaria sendo o artilheiro da competição. A pressão do Grêmio era tão grande, era tão forte, que a portuguesa teve até jogadores brigando. César Augusto e Capitão. Os dois jogadores trocaram farpas e empurrões logo depois do gol do Grêmio. Tamanha era a pressão do Grêmio naquele momento. E observe lances ainda do primeiro tempo, em que fica muito claro que a ideia do Grêmio do Filipão, com aquela pressão absoluta, era fazer com que o maior número possível de jogadores pisasse na área. Essa era a obsessão do Grêmio, pisar na área da portuguesa. Nessa jogada, meio time do Grêmio tá pisando na área da portuguesa, buscando a finalização. Foi um massacre, poucas vezes visto na história do futebol brasileiro, na história das finais de Campeonato Brasileiro. Agora, é evidente que com uma postura tão agressiva, o que aliás é curioso, porque o Grêmio era tido pelo Brasil inteiro, como o time da retranca, o time que só batia, o time que não sabia jogar, e nesse jogo, tudo que o Grêmio não fez foi se retrancar. Pelo contrário, o Grêmio foi pra cima, o Grêmio agrediu, o Grêmio amassou, o Grêmio pressionou a portuguesa desde o primeiro, segundo de jogo. É óbvio que com uma pressão tão grande, com as linhas tão altas, com um time tão agressivo, você estaria suscetível a contra-ataques. E a portuguesa desperdiçou grandes oportunidades naquela tarde em Porto Alegre. O time da portuguesa era muito forte. Zé Roberto, como eu disse, era líder de assistências do Campeonato Brasileiro. Volney Caio dispensa comentários. O ataque da portuguesa Rodrigo Fabre, que chegaria à seleção brasileira, Alex Alves, que fazia gol de tudo que era jeito, era um time muito forte à portuguesa, e o Grêmio sabia que cederia à portuguesa a contra-ataques. Fazia parte do jogo. Afinal de contas, o Grêmio tinha que reverter uma desvantagem de 2x0. O segundo tempo começa com o Grêmio vencendo por 1x0, e ele transcorre exatamente do mesmo jeito do primeiro, com uma pressão do Grêmio. O Grêmio marcando em cima, o Grêmio adiantando as suas linhas, o Grêmio pressionando a portuguesa, e o Grêmio que teve ao longo daquele jogo, aí não só no segundo tempo, mas em toda a partida, mais de 30 finalizações. Olha, mais de 30 finalizações é um número absurdo. É um número impressionante. Eu canso de ver jogos por aí afora em que um time que finaliza 15 vezes, olha, ele finaliza demais. É um número acima da média. O Grêmio finalizou o dobro disso. Foram mais de 30 finalizações contra o gol da portuguesa. É um número muito alto. O segundo tempo foi transcorrendo, mudanças foram sendo feitas no Grêmio, saiu o Rivarola, por exemplo, lesionado, entrou o Luciano, saiu o Emerson para entrar o Zé Afonso, um cara com uma presença física, um jogador diário, um centroavante alto, forte como gosta o Filipão, e uma troca mais para o final foi o Dinho, aquela história clássica que você deve conhecer. O Dinho pediu para sair porque ele não achava que um volante da sua característica era mais importante naquele momento. O Grêmio tinha que ousar, mas o Dinho pediu para sair quando viu o Filipão conversando com o Ailton. Entra o Ailton, que era um meio atacante, sai o Dinho e o gol do Grêmio surge exatamente no lançamento do Carlos Miguel. Para o Zé Afonso, observe que uma portuguesa já estava toda dentro da sua área e no rebote da cabeçada do César, o Ailton pega na veia e faz o gol do 2x0. Isso já era a reta final, isso já era além dos 40 minutos do segundo tempo, já era praticamente no apagar das luzes em que o Grêmio, no finalzinho, consegue o seu 2x0. Esse jogo é um jogo marcante, ele é um jogo épico, porque ele representa na sua essência aquele estereótipo dos jogos históricos do Grêmio, aquele jogo disputado, aquele jogo pegado, aquele jogo peleado até o último minuto, que as coisas não são fáceis, ao contrário, elas são difíceis, elas exigem entrega, elas exigem dor, elas exigem aguardar até o último instante para receber realmente com o apito final a certeza de que seria campeão brasileiro. E depois daquele gol aos 40 e todos do segundo tempo, pela primeira vez o panorama do jogo se modificou, pela primeira vez se viu a portuguesa esboçando uma reação e o Grêmio jogando na defensiva. Mas aí já era tarde. O 2x0 dava ao Grêmio o título de bicampeão brasileiro. É realmente uma saudade que eu sinto dessa época em que o Grêmio entrava em campeonato brasileiro para ganhar. Não entrava com o discurso derrotista de quem muito quer nada tem, ou que é muito difícil, ou que o calendário isso e aquilo. Não! Entrava para ganhar, desde o começo. E em 1996 o Grêmio ganhou. Não teve arbitragem, não teve, quer dizer, até teve vários momentos prejudiciais ao Grêmio, mas o Grêmio passou por cima de tudo isso. É isso que eu quero dizer. Passou por cima das dificuldades. Não se entregou no primeiro obstáculo. Ele foi adiante e foi buscar o seu gol do título aos 40 e tantos minutos do segundo tempo com o Reserva Ailton depois de uma bola lançada para o Reserva Zé Afonso em que o zagueiro da Portuguesa afastou. Esse Grêmio, o torcedor sente saudade, porque esse Grêmio, ele ia até o final buscando o seu objetivo. E ia, como você viu nesse vídeo, não só na força do Abafa, com estratégia, estabelecendo pressão, sim, correndo risco, sim, mas sabendo o que estava fazendo. O que é uma coisa que há muito tempo a gente não vê pelos lados do Grêmio, lamentavelmente. Inscrevam-se no canal, deixem o like no vídeo e vão acompanhando mais vídeos dessa série que está trazendo análise tática de jogos históricos do Grêmio. do Grêmio. Obrigado. 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 Obrigado.